O general vai entrar na tua casa Ó, até agora eu tava me segurando, não vou me segurar mais não Eu não vou me segurar mais Dá lugar, fala aqui todo time, agora eu vou Já aqueci as cordas vocálicas, agora vamos entrar Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Já olha quem vem entrando, destruindo todo o mal É Jesus, o glorioso, poderoso, o general Vamos lá, banda! Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, bem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, bem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa, general, passa, general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa, general, passa, general Ele está passando em cima do ministério Passa, general, passa, general Ele está passando no meio da igreja Passa, general, passa, general Mas olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, pegando todo o mal É Jesus, o glorioso, poderoso, o general Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, bem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, bem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Bate, continência, para o general Ele está agindo, destruindo todo o mal Bate, continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, aqui no meio dessa igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, general, passa, general Entra, general, e vai quebrando todo o mal Olha que desce, general, vai desfazendo o mal E vai quebrando o mal E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando o mal Vai desfazendo o mal, vai desfazendo o mal Agora sim, na presença do general Passa, general Olha que passa, 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 passa Ele está passando, ele está entrando Ele está quebrando o mal Está desfazendo o mal Está desfazendo esse feitiço Está quebrando o mal Fica a presença do general Passa, general E na presença de Deus aí Recebe, recebe, recebe Olha que passa, 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 passa Passa, general Isso, meu filho, se solta, se solta Dá lugar, dá lugar, dá lugar Passa, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando o mal Olha que passa, general Passa, general Desce, general, e vai quebrando o todo Entra, entra, general Passa, general Desce, general, e vai quebrando o todo Desce, general, e vai quebrando o mal Eu tô sentindo que ele vai tocar em alguém na sua casa agora Jesus está me dizendo que agora vai no teu lar Vai desfazer a obra pra emanjar Tá me dizendo que agora vai derreter A vela acesa que fizeram pra você Tá me dizendo que agora ele vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra acabar O general vai entrar dentro do lar Vai desfazer a bruxaria pra matar A bruxaria que fizeram pra matar A bruxaria que fizeram pra separar o casamento Jesus vai quebrar agora No três Não tem público aqui Mas tem público em casa Aí sentadinho no sofá da sua cama Na sua casa, na sua cama Na cadeira O general, eu tô vendo um varão todo de branco Com a espada desembanhada Ele vai entrar na sua casa e vai começar a desfazer A obra de macumba que fizeram pra você Vai entrar na sua casa Agora vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra matar Vai desmanchar Quando eu disser três Vai ter gente vomitando câncer Vai ter gente colocando bruxaria pra fora Na autoridade do nome que está sobre todo nome O nome de Jesus O general Vai visitar você agora E a dor vai embora Eu conto um A vitória vai chegar Eu conto dois A obra vai desfazer É dois e meio O meu Jesus vai visitar Eu conto três O general vai passar Passa, general Passa, general Passa, general E vai quebrando todo o mal Passa, 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 passa Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando Olha o general General, 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 general Xá O general Olha o general passando Estaba O general está passando Passando aqui O general está passando Passando aí O general está passando Desceu, 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 desceu Passa, general Passa, general Entra, general Estaba é, general Estaba é, general Entra, general General, general General, general General Cavada, baixada Sinta a presença Entra, general, passa, general Desse, general, e vá quebando todo o mal Entra, 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 general É Jesus É Jesus Depois que Israel atravessou o mar vermelho Miriam dançou, Miriam dançou Desafogou a faraó e também seus cavaleiros Miriam dançou na presença do Senhor Então deixa, deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar, dançar Na presença de Gio Então deixa, deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam Deixa a Miriam dançar, dançar Davi levou a arca pra Jerusalém Então Davi dançou Então Davi bailou Quebrou o protocolo e começou bailar Olha, Davi dançou Na presença de Gio Então deixa, deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar A presença de Gio Vai dando glória a Deus aí! A beleza de Gio A beleza de Gio Oh glória! E aí A beleza de Gio